Música Essa foi muito especial, porque essa música demorou quase um ano para ficar pronto. Eu não me conformava assim em fazer uma música... A busca era totalmente diferente da nossa geração, porque para a nova geração, hoje é busca da batida perfeita. O cara fica a década inteira em busca da batida perfeita. O nosso graal para a nossa geração é em busca da melodia, da canção perfeita. Era diferente. Mas cada geração tem a sua... A gente teve muita sorte de viver numa década muito melódica, como foram as décadas de 70 e 80. Então, essa foi uma música quase clássica, assim, que acabou vazando para a novela e para a mídia. E tocou muito, me deu muitas alegrias. Foi regravada recente pelo Belo, que gravou entre um de samba. Aliás, o Belo regravou uma música agora pedacinhos no DVD dele. me deixa muito feliz, porque quando a gente descobre que a gente tem esse viés popular de chegar no povo mesmo, é muito mais difícil você sensibilizar o povo do que a elite. A elite é fácil enganar. É só ter um bom marketing, então você engana a elite. Agora, o povão é muito estranho. Assim, ele... Isso quem me falou foi o Mano Brown, não é? Ele me falou, não é? Assim, você sempre... Sempre agradou para os pobres. Assim, então, olha, lá na minha casa, a minha mãe e minhas irmãs são tudo muito fãs, sua. Você foi um cara que se preocupou em seu cantor popular, de ir no Bolinha, naqueles programas... Barros e Alencar... Mas já a minha... A minha geração, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro, do Leblon, do Ipadema... Então, aí, cagavam mais gol, assim, para os pobres. Aí não iam, não queriam ir no Chacrinha, imagina. O que de abelha não queria ir no Chacrinha. O Chacrinha era o máximo. Ele fez a nossa geração. Mas depois de todos acabaram percebendo que eram máximas de todos os naiques, assim, e ser popular é um luxo. Então, essa música foi regravada muitas vezes pela Leila Pinheiro, que gravou, mas uma regravação que me deixou muito feliz foi da Vanessa da Mata, que foi o disco anterior dela, que acabou sendo um grande sucesso. Só você, pra dar a minha vida direção. E aí, pra dar a minha vida direção. Quanta loucura e tão pouca aventura Agora entendo que andei perdido E o que é que eu faço pra você me perdoar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar E já senti uma primeira vez Te dar o carinho que você merece ter Eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém mais como eu Como eu Tive você pra dar a minha vida de santo O tom, a cor, me fez voltar a crer A luz, estrela no deserto, a minha Farol no mar, dará incerteza Um dia, adeus, que eu indo embora Quanta loucura, por tão pouca aventura Agora entendo que andei perdido O que é que eu faço pra você me perdoar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar Beijar, sentir como a primeira vez Te dar o carinho que você merece ter Eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém mais te amou Aí eu sei te amar como ninguém mais te amou E aí kinda neglect